O patrão para fazer barulho até às seis da manhã Para lá Muito boa noite, senhoras e senhores Lá na minha terra há bons cantadores Há bons cantadores, boas cantadeiras Choram as casadas, cantam as solteiras Cantam as solteiras, cantiga de amor Muito boa noite, senhoras e senhores Vamos lá Bora aí Fala malta amiga, tudo bem lá Com cantas mulheres é querido do diabo São-nos iguais ao fim ao cabo Ao fim ao cabo o moço que namora Se vai em cantigas é certo que chora E é certo que chora com esta me acaba Com cantas mulheres é querido do diabo E vá lá Boa noite a todos, vá lá E ela Dizem-me que é lindiano Só dançarem Muito boa noite, senhoras e senhores Lá na minha terra há bons cantadores Há bons cantadores, boas cantadeiras Choram as casadas, cantam as solteiras Cantam as solteiras, cantiga de amor Muito boa noite, senhoras e senhores Vamos lá Ora vamos lá saber uma coisa Há aqui muitas solteiras ou não? Eu quero saber Ah, ainda precisa de giras Uau Farinho serrano, este é o meu gosto Farinho catita, sempre bem disposto Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo Fazer bons amigos, é o meu segredo E é o meu segredo Sorrir ao desgosto Para dizer serrano, este é o meu gosto Está tudo bom ou não? Desculpem lá, eu vou perguntar ao patrão Oh, senhora Olha lá, o que é que você pôs na comida Que já estão a cair na primeira música? Siga a dança! Vamos mais uma! Música Ai, ai, esta noite vai ser animada Tirei os olhos verdes Vem lá se pedes Teu atracista Com sua graça travessa Pede a cabeça Qualquer fadista Se és cantadeira de brilho Vem cantar O desafio Mas estou batido Não deis ao passo O maldade Porque o teu chá lhe engraçado Já pensou o meu destino Bato o fado Oh, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Tirei acerto ao passo No bater do coração Bato o fado Oh, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Tirei acerto ao passo No bater do coração Bato o fado Oh, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Tirei acerto ao passo No bater do coração Bato o fado Oh, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Tirei acerto ao passo No bater do coração Boa! Faça o barulho! Vou fazer aqui uma mudança Agora um saletou esta música agora Vocês já todos conhecem Não é preciso fazer nada É só mesmo virem para o meio da pista Dançar Com par Sem par Vem toda a gente Pode ser? Para lá Solta-te Liberta-te Abra as asas de sonho Tens o futuro para saborear Vamos lá! Solta-te Liberta-te Não há nada melhor Depois de um pesadelo Poder acordar Todo mundo Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam Se estás cansada Sem da defesa Faz chorada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem idade Por isso vem Sabe bem Por ninguém O que a gente tem A furir Faz sentir O corpo sempre a subir Esta noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Vá lá! Toda a noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Solta-te Liberta-te Abra as asas de sonho Tens o futuro para saborear Solta-te Liberta-te Não há nada melhor De ser juntos Até eu poder acordar Bora aí! Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Solta-te Liberta-te Abra as asas de sonho Tens o futuro para saborear Solta-te Liberta-te Não há nada melhor De ser juntos Poder de poder acordar Vamos lá! Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Solta-te Solta-te Vamos lá! Quero peito Abra as asas de sonho Tens o futuro para saborear Solta-te Solta-te Interte-te Não há nada melhor De ser juntos O que te deu Poder acordar Para aí! Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Solta-te Solta-te Interte-te Abra as asas de sonho Tens o futuro para saborear Solta-te Interte-te Não há nada melhor Depois de um pesadelo Poder acordar Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Bem-vindo Bom dia! Estão caros Libocines Só faltaram vocês Vamos lá! Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Como é que é? Vamos lá! Vou beijar Vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Oh 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 Passa o barulho! Agora é uma música para os desvergonhados poderem dançar, pode ser? Vai lá! É muito fácil! Vai lá! Isso mesmo! Vai lá, tudo vai lá! Vem de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto desse fluir, essa é a minha paixão Eu pulo e tomo cerveja, eu bebo em cima da mesa, eu agito a galera Tô doido pela lourinha, doidos na molatinha, mas a moreira me espera Tô doido pela lourinha, doidos na molatinha, mas a moreira me espera Olá! Um povo todo pulando, um povo todo gritando Mes, mes, que é bom! Mes, mes, que é bom! Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mes, mes, que é bom! O povo todo pulando, um povo todo gritando Mes, mes, que é bom! Mes, mes, que é bom! Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mes, mes, que é bom! Agora é tudo mexer! E babalho! Minha semana de novo, eu tô no meio do povo Com a maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto desse fluir, essa é a minha paixão Tô doido pela lourinha, doidos na molatinha, mas a moreira me espera Tô doido pela lourinha, doidos na molatinha, mas a moreira me espera Vamos lá! Um povo todo pulando, um povo todo gritando Mes, mes, que é bom! Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mes, mes, que é bom! Um povo todo pulando, um povo todo gritando Mes, mes, que é bom! Mes, mes, que é bom! Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mes, mes, que é bom! Epa! Música Mes, mes, que é bom! Mes, mes, que é bom! O fome e toro, cerveja, gêmeo em cima da mesa O agito, a galera Tô doido pela lourinha, doidos na boladinha Mas a morena me espera Tô doido pela lourinha, doidos na boladinha Mas a morena me espera Vamos lá! O povo tô pulando, o povo tô lidando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo falado, todo mundo acampado Mexe, mexe que é bom O povo tô pulando, o povo tô lidando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Ok Ora meus amigos, então aqui nesta sala temos uma menina que hoje faz aniversário Então vamos cantar os parabéns à Patrícia Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Patrícia Para a menina Patrícia Uma salva de palmas E tenha tudo de bom Porque a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Muito parabéns! Boa! Então a próxima música é muito, muito, muito fácil Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e vai abaixo Então agora aquelas meninas lá do fundo Vêm todas aqui para a frente dançar Pode ser? Venham lá! Vem lá! Vem lá! Vamos lá! Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ouvir toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar E-oh, E-oh, E-ah, E-ah E-oh, E-oh, E-ah Como é que é? Vamos lá! Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ouvir toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar E-oh, E-ah, 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 E-ah E agora todo mundo, vá lá! Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima e vai abaixo Vai acima e vai abaixo Bora lá! Ah, minhas, não tenho vergonha Venham para ali! Aqui para a pista! Ali as minhas de Friburgo também! Intervagan! Vá lá! Todo mundo! Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ouvir toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar E-oh, E-ah, 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 E-ah! Se vai abaixo, se vai abaixo Nossa, assim você me mata Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 nossa Bora, sábado, a balada A galera começou a falar E passou a me virar mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, olha está, muito obrigado Então agora vamos dançar aqui mais uma A volta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela morena O povo bailou, a moda pegou Hoje é só futuro cá na minha aldeia O povo bailou, a aldeia, com tudo o que é bom Chegou a morena e logo arrastou Aos novos viveiros, subiu a tensão Mas que a poupada, nem saque os dão E o melhor de tudo está para chegar Oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ah Quando se o futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela morena O povo bailou, a moda pegou Hoje é só futuro cá na minha aldeia Bora lá O povo bailou, a aldeia, com tudo o que é bom Chegou a morena e logo arrastou Aos novos viveiros, subiu a tensão Mas que a poupada, nem saque os dão E o melhor de tudo está para chegar Oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ah Quando se o futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 vai lá A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela morena O povo bailou, a moda pegou Hoje é só futuro cá na minha aldeia Hoje é só futuro cá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela morena O povo bailou, a moda pegou Hoje é só futuro cá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela morena O povo bailou, a moda pegou Hoje é só futuro cá na minha aldeia Hoje é só futuro A malta gritou, a aldeia parou Olha lá, só mais uma A malta gritou, a aldeia parou Quando eu te conheci Fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que eu estei aqui Contigo quero casar Como foi bom conhecer-te Mas eu sempre ando perdido Não posso mais esquecer-te Não quero mais esquecer-te Quero ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar E que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá E não sejas marota Só quero dar um beijo No canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar E que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá E não sejas marota Só quero dar um beijo No canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei friso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que eu estei aqui Contigo quero casar Como foi bom conhecer-te Eu sempre ando perdido Não posso mais esquecer-te Não quero mais esquecer-te Quero ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar E que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá E não sejas marota Só quero dar um beijo No canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei friso ao teu olhar Eu não sei o que senti Só sei que eu gostei de ti Contigo quero casar Como foi bom conhecer-te Eu sempre ando perdido Não posso mais esquecer-te Não quero mais esquecer-te Quero ficar sempre contigo Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar E que eu pegue na tua mão Da cá, da cá, da cá E não sejas marota Só quero dar um beijo No canto da tua boca Da cá, da cá, da cá E não digas que não Eu sei que vais gostar E que eu pegue na tua mão Da cá, da cá E não sejas marota Só quero dar um beijo No canto da tua boca Só quero dar um beijo E não sejas marota E não sejas marota Neste momento Mas gostava de voltar a beber Talvez tirasse um pouco de sofrimento E eu sinto ao tentar-te esquecer De ti guarda-me em as acordações Dos momentos mais felizes que o passar Daqueles em que os nossos corações Não diziam tudo aquilo que juravam Vá lá Vazíamos amor Na praia a ver o mar Debaixo das estrelas ao ar Os beijos das estrelas ao ar Os beijos das áudas tinham muito mais valor Dois mil palavras Mesmo escritas com amor E aí E aí Tu foste o meu primeiro amor Sim Oh sim Aquilo que nunca esqueci E aí E aí Tu foste o meu primeiro amor Sim Oh sim Eu sempre gostar de ti Eu sempre gostar de ti E aí E aí Tu foste o meu primeiro amor Sim Oh sim Oh sim Aquilo que nunca esqueci E aí E aí Tu foste o meu primeiro amor Sim Oh sim Eu sempre gostar de ti Mais uma Balenha Balenha Um bailarico de trão A lua estava a sorrir A tua boca a pedir E toda a aldeia também A ver os ver a sentar E para mesmo ir a já Em ameleiro O meu bem Toda a malta gritou Até o padre jogou Vocês Aperta, aperta com ela A banda sempre atorvada E o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim é uma voz E então Começou a nossa paixão Nesse baile de verão Isso Ainda te lembras, amor Como tudo começou Se te esqueceste ou não Nosso primeiro Veja, veja Foi atrás da igreja O bailarico de trão A lua estava a sorrir A tua boca a pedir E toda a aldeia também E para mesmo ir a já Em ameleiro O meu bem Toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre atorvada O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim é uma voz Então Começou a nossa paixão Nesse baile de verão Olha, já estou ali a ver ao fundo Os casais que estão a trocar Vamos começar já por fazer uma brincadeira Pode ser pessoal Só para lhes fazer uma brincadeira ou não? Chega, chega Chega Vá É que é já Arranja lá Arranja lá aí um barzinho para dançar A vassoura Pode ser, também pode ser Não faz mal Então a brincadeira que nós vamos fazer É a dança do troca-troca Isto não tem nada a saber Portanto é só Parar a música E eu digo troca-troca E vocês trocam para o mais depressa possível Está bem? Então vamos lá Não se esqueçam Quando eu disse é para trocar Vocês trocam Pode ser Troca, troca Rápido Troca, troca Troca, troca Troca, troca Epa, acho que está aqui alguém a fazer uma tonta Está aqui alguém a fazer uma tonta Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Ora sim pessoal Vocês estão indo muito bem Mas agora vamos tocar mais rápido Mais rápido Vá lá Troca, troca Troca, troca Troca, troca Boa! 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 Olha cá o nosso amigo Delphinho! O nosso amigo Delphinho! Onde é? Ó Silvi! Onde é que tu andas com o Delphinho? Vamos lá só Se eu te miro só me corta lá a respiração Quando é tu mimiz é de coração Ir unir o destino e não poder tocar-te Abraçar-te, surte com o nosso abração Como é que é? Vai andando, vai andando A noite tá crescendo, teu corpo mexendo Subindo e andando Bailando, vai andando Da noite cá dentro, minha parceira me passa pegando Quando fiz em meio tudo, também tô na tomila Através de lá, da equina, com a boca com a lavinha Já não quero mais, já não quero mais Comecei a me alugui, essa minha fantasia Tua mente tá vazia, da minha cruz E já não quero mais, já não puedo mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite lá boca e beijar tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo Tener com o teu valor da boca e beijar tua boca Tudo bobo! Oh 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 Giappa Se eu te ouvir, eu só me acordo com a respiração Quando eu te ouvir, eu sei de coração E eu me enxergo, eu não poderei tocar-te Abraçar-te, sofrer como salga-sol E agora, bailando Bailando É muito aquecer, eu tô com cheiro, a subir e vagando Bailando Baila que baila, bailando É muito aquecer, minha parceira, que passa por ano Quando eu fiz e feito química, também tô na dormida Eu beijo lá, beijo lá, beijo lá, tua boca, qual a minha Já não foi do mais Já não foi do mais Nessa memória, essa minha tá vazia, tua mente tá vazia Até a minha filha, já não foi do mais Já não foi do mais Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, benê, contigo, uma noite louca E beijar tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, benê, contigo, uma noite louca E beijar tua boca P Oh, 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 oh Oh, oh, oh 달� Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 E faz anos Ah Você faz anos Faz nada Quem faz anos Obrigado E agora tudo a virar Até o patrão vira Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora com os estrangeiros Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Os filhos tem-me lembrança Veio esperança de voltar Oh minha mãe, minha mãe Que deixaste a tua terra Faz-me lembrar-me saudável Quando partiu para a guerra Com o português imigrante Que deixaste a tua terra Faz-me lembrar-me saudável Quando partiu para a guerra Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora com os estrangeiros Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Os filhos tem-me lembrança Até o esperança de voltar Vamos lá! Oh minha mãe, minha mãe Que deixaste a tua terra Faz-me lembrar-me saudável Quando partiu para a guerra Oh português imigrante Que deixaste a tua terra Faz-me lembrar-me saudável Quando partiu para a guerra Vamos lá! Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vou-me embora com os estrangeiros Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Os filhos tem-me lembrança Tenho esperança de voltar Deixa o pai e deixa a mãe Deixa o pai e deixa a mãe Tantas vezes me faz lembrar-me saudável Aquela velha casinha Onde ficaste a chorar Oh minha mãe, minha mãe, minha mãe Tantas vezes me faz lembrar-me saudável Deixa o pai e deixa a mulher a chorar Deixa o pai e deixa a mulher a chorar Vou-me embora com os estrangeiros Vou-me embora com os estrangeiros Chora, linda, que eu vou-me embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher a chorar Deixa o pai e deixa a mulher a chorar Deixa o pai e deixa a mulher a chorar Quem está a cantar sou eu Conhece-me, não? Sou Ricardo Lajinha Ai, ai, Jesus Lá vem a cegonha Bebi com o raminho De meia encarnada Vem dando-lhe chegada Ao seu velho ninho Ao seu velho ninho Ponha ovos, ponha Que seja bem-vinda Branquinha tão linda Lá vem a cegonha Vamos lá! Lá vem a cegonha Seu vinho do raminho De meia encarnada Vem dando-lhe chegada Vem dando-lhe chegada Ao seu velho ninho Seu velho ninho Ponha ovos, ponha Que seja bem-vinda Branquinha tão linda Lá vem a cegonha Senhora cegonha Segura cegonha Como tem passado Não há quem a veja Lá vai pra igreja A ousar inovilhado Lá vem a cegonha A ousar inovilhado A ousar inovilhado E anuncia a hora E anuncia a hora E se ir embora Leva a Maria Branca Senhora cegonha Como tem passado Como tem passado Não há quem a veja Lá vai pra igreja A ousar inovilhado Senhora cegonha Como tem passado Não há quem a veja Lá vai pra igreja A ousar inovilhado Para ver a vela E para o meu amigo Quando o homem Está sozinho No seu monte Vem numa Engana a terresa Escutando a água Correndo a fonte E eu No mundo E uma divisa Ai que saudades Eu tenho doutrora Quando a vida Me obrigou A deixar o meu altinho A ir embora E o meu coração Chorou Já não ouço Os passarinhos Já não me sento À lareira Já não vi Os meus copinhos Já não vou Domingo à feira Só não perco O meu cantar Porque está dentro de mim Não me consegue E tirar O meu montinho Como é assim Apaguei o caminheiro Cheguei a porta Disse adeus Esqueço Esqueço sempre Quando o mundo De lugar Só não me sento Todo mundo Já não ouço Já não ouço Os passarinhos Já não me sento À lareira Já não vi Os meus copinhos Já não vou Domingo à feira Só não me sento Eu cantar Porque está dentro de mim Não me consegue E tirar O meu montinho É assim Já não ouço Os passarinhos Já não me sento À lareira Já não vi Os meus copinhos Já não vou Domingo à feira Só não perco O meu cantar Porque está dentro de mim Não me consegue E tirar O meu montinho Não é assim É pra si É pra si Vamos lá Você pode revidar o mundo E não vai achar Ninguém melhor do que eu Coração Tá de conta A cabeça Não entendi Como se perdeu Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também Está sofreu A mesma saudade O mesmo mal de amor Fala lá Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor dessa cama Eu duvido Que os seus choros Não chama por mim E acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Que a paixão não morreu Que a paixão não morreu Que a paixão não morreu Você pode me treinar no mundo E não vai achar Ninguém melhor do que eu Coração sabe Coração sabe Quanto a cabeça Não entendi Como se perdeu Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Uma cena louca Uma cena louca Um filme de terror Eu duvido Sinto que também Estás solteiro A mesma saudade Do mesmo ao meu amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor dessa cama Eu duvido Que os seus choros Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se eu desisto Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Eu duvido Acredito Acredito Que o desejo Isso eu acredito, toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim E agora quem está dançando tango? Não? Então vai lá Então vai lá Amém. 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 Agora toda a gente conhece esta música. Vamos lá dançar lá. Lede Laura, me leve pra casa. Lede Laura, me conte uma história. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me leve pra casa. Lede Laura, me conte uma história. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura. Olha aí! Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me leve pra casa. Lede Laura, me conte uma história. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me leve pra casa. Lede Laura, me leve pra casa. Lede Laura, me leve pra casa. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me faça a dormir. Lede Laura, me fale uma história. E na hora do meu desespero gritar por você Me pedir, me abraçar e me ler e voltar pra casa E me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz e dizer um sorrido Aproveito se eu tenho você, ainda é ruim Apreta na distância e o tempo eu não posso esquecer Tudo isso às vezes eu preciso estudar de você Vamos lá! Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura Me conte uma história, Lady Laura Passa dormir, Lady Laura Oh Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura Me conte uma história, Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Oh Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura Me conte uma história, Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Agora vamos lá saber mais uma coisa O que é que vocês vão fazer esta noite? É segredo? É segredo ou não? Não tem nada aí Meninos, meninos É segredo? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu dou a pola, não respondo Será que já tens o que falar? O que é que faz esta noite? Vem, soldado, deixa-te amar De bailar contigo pela noite toda Vamos lá! Ai, 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 ai Dá-me o mesmo ir Sem contar as horas E agora? Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu dou a pola, não respondo Será que já tens o que falar? O que é que fazes esta noite? Vem, soldado, deixa-te amar De bailar contigo pela noite toda Vamos lá! Ai, 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 ai Está-te um beijo lindo Sem contar as horas Ai, 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 ai Aqui de madrugada morreram os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Vá, valho Desfacito 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 E fazer do corpo um manuscrito Vamos lá! Desfacito 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 E fazê-lo com um manuscrito Despacinho, quero que a coisa despacinho Que me pareça um laberinto E fazê-lo com um manuscrito Sobre as fotos, se não pode Diz, fazê-lo com um gato Minha parence Tenho que bailar contigo hoje E que tu me dá na eslava chamando E comenta meu caminho que eu vou Sou, tu boazinha, não sou mental Que eu vou a correr, eu falo Que só com pensar eu pulo Que cada casa está gostando das pedras do normal E os sentidos não seguiam mais E vou atornar o amor Despacito, quero espirar o amor despacito E o parede chove o laberinto E fazendo o corpo humano frito Despacito, quero espirar o amor despacito E o parede chove o laberinto E fazendo o corpo humano frito Despacito, capacito, sobe, sobe, cito Nós vamos chegando, poquita, poquita Dizem do beleza, febrou a fortesas É que me clara, vem da presa Despacito, capacito, sobe, sobe, cito Nós vamos chegando, poquita, poquita Dizem do beleza, febrou a fortesas Tenho um vontade de me apesar Oi lá, desculpe lá A senhora está-me a roubar áudio em seus bilhetes Ó senhor Aldino Mante-lá desligar o wi-fi Mante-lá desligar o wi-fi Quero levar o medo, quero ser comigo Quero que tiras de boca Tem lugares favoritos Deixa-me na sua passada Nas zonas de perigo A senhora está-me a roubar áudio em seus bilhetes E se torna feliz Ai, ai, ai Pacita, pacito, sobe, sobe, cito Nós vamos chegando, poquita, poquita Dizem do beleza, febrou a fortesas Tenho um vontade, venha lá, beleza Pacita, pacito, sobe, sobe, cito Nós vamos chegando, poquita, poquita Dizem do beleza, febrou a fortesas Tenho um vontade, venha lá, beleza Feliz carinha Despacito Despacito Oi, 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 oi Se é pra quebrar o duro Vamos com Oi, 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 oi Se é pra quebrar o duro Vem me alançar o duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja orelha Não vou na fé Balançar o duro Olha Cala só Vem lançar comigo Seja o duro Seja o duro Vai ser toda noite Vai dançar até cansado Mexe com o duro Se é uma loucura Morena, banha de um lado Ninguém vai ficar parado Ninguém vai ficar parado Mexe com o duro Se é uma loucura Morena, banha de um lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se é pra quebrar o duro Vem me alançar o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja orelha Vem me alançar o duro Vem me alançar comigo Seguir este ritmo Quer-te mesmo alançar Todos lado a lado Vai ser toda noite Para até cansar Agora Mexe com o duro Morena, banha de um lado Ninguém vai ficar parado Mexe com o duro Se é uma loucura Morena, banha de um lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se é pra quebrar o duro Vem me alançar o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja orelha Vem me alançar o duro Oi, 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 oi Oi, oi, oi Se é pra quebrar o duro Vem me alançar o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja orelha Vem me alançar o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se é pra quebrar o duro Vem me alançar o duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja orelha Vem me alançar o duro Oi, oi, oi Obrigado!